Fala aí galera, beleza? Trazendo móveis de equipe pro canal, vou mostrar uns ataques de servidores aqui, show de bola Utilizando o corredor, com duas maneiras diferentes aí, qualquer uma que você utilizar, você vai imitar Tem um ataque que é mais complicado, mas se pegar a moral de utilizar, você vira mito aí fácil E outra forma aqui de utilizar o corredor, mais simples, qualquer um consegue utilizar Pode utilizar que você vai imitar Se você gostar, não esquece de deixar seu like, seu like é muito importante Se você for novo no canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações pra você não perder os vídeos Porque eu tô sempre trazendo vídeo novo aí, com estratégia diferente, que vai te ajudar demais Eu vou mostrar aqui como que é utilizado esses ataques O que você gostar mais, o que você achar mais fácil, pode treinar Dá umas treinadas aí, se você não é acostumado a usar Se você pegar a moral de utilizar qualquer uma dessas duas formas de utilizar os rogs Você vira PT zero nata aí, ó Espero que você goste aí, que possa te ajudar aí, você se dar bem nos ataques Eu vou começar com o PT aqui do Naruto Que esse ataque aqui, ele é fortíssimo Que esse aqui é com Queen Walk e rogs É complicado, mas é muito forte O Walk, você tem que fazer o Queen Walk pra você matar a rainha inimiga Pegar as tropas do castelo e pegar o Sandvilla É, tá bom Tem outro jeito de não pegar o Sandvilla Pegando, por exemplo, a águia e dropando os rogs no Sandvilla Mas é mais complicado, porque precisa ter 51% de destruição pro CV ativar Senão os rogs passam reto e o CV fica pra trás Mas é mais complicado, então é melhor você utilizar Se você não tem muita experiência Fazer o Walk pegando o CV também CV, rainha e castelo E dropar os rogs onde você pega a águia mais rápido E aqui, não adianta, você querer fazer um Walk Você pensa assim, fazer um Walk aqui Rainha vem aqui e pega a rainha Só se você fazer o Walk aqui, essa TI vai ripar as curadoras Então aqui não dá Se você afunilar aqui e entrar com a rainha aqui Pra ela vir matar a rainha aqui Essa TI ripa as curadoras Então o que o Naruto fez aqui? Ele fez um Walk aqui Entrou com a rainha aqui, afunilou aqui pra não deixar ela rodar Afunilou aqui Pra ela vir aqui, pegar aqui E entrar nesse corredor Ela entra no corredor, ela pega a rainha Vai pegar até o rei E já pega o castelo e pega o centro de vila E já dá um direcionamento Vai pegar isso aqui Agora eu entendi Entrou com a barraca A barraca e o rei aqui embaixo pra afunilar E entrou com os rogs Onde pega a águia mais rápido Aí só você ir curando Onde tem muito dano TI múltiplo, torre do mago, torre de bomba Aí só ir curando E passar o carro Esse ataque é fortíssimo Se você tem noção de Walk Vale a pena utilizar Aí você Você sabe o Walk, cara Você pode usar o Walk Hogs Walk Hog Mine Walk Mineiro Walk Hogs Walk Lalum E se você aprendeu o Walk Se você não sabe Ou se você sabe A facilidade de dar PT no CV12 Aumenta demais Vou mostrar aqui como que foi a ideia Como que é executado É só ter cuidado na hora de utilizar Onde fazer a entrada Porque analisa o Leal Sem entrar aqui A TI Não tem como a Rainha pegar A não ser se você usa Super Camp pra abrir aqui E joga a Rainha pra pegar a TI Mas aí já é complicado Pra pegar o Sandvilla E aqui é mais de boa Entrou com a Rainha Põe a Rainha pra entrar nesse corredor Se ela rodar pra cá Já dá merda Já não vai pegar a Rainha inimiga Tem que tomar bastante cuidado Já esperou a Torre Arqueira Ficar distraída aqui Usar o Mago Porque pegando aqui Não tem pra onde a Rainha rodar A Rainha pega a Torre Arqueira Quebra o dano lateral Pega o canhão E vem pro corredor E aqui já funilou Ele tentou afunilar Mas o Baby foi ripado Trombando com a Rainha Usa Fúria Se você não usar a Fúria Aqui ele demorou a usar a Fúria A Rainha teve que usar o poder Poderia ter usado antes Mas esperou a Rainha inimiga Começar a bater na Rainha dela Aí já a Fúria nem adiantou Teve que usar o poder Jogou no corredor aqui Não tem pra onde ela rodar Ela vai cair aqui pra dentro Vai pegar o castelo E vai pegar o centro de vila Vai pegar até o Rei Aqui já dropou adiantada a Fúria Quando trombar com o Rei na Fúria Já não vai ter perigo Porque se não tiver na Fúria O Rei ripa a sua Rainha Que merda hein Olha aí tá vendo Já tá dando o direcionamento Já vai pegar o castelo Já entrou com o Rei aqui ó Já pra ir limpando Vai utilizar a barraca aqui também Pegando o centro de vila Vai ficar só a Águia Aí entra onde você pega mais rápido Se você dropar os rogues aqui ó Olha longe que a Águia tá longe ó Então eu sempre observo Ó funilou ali ó E agora vai entrar com os corredores aqui ó A Rainha inimiga ali Vai pegar Não vai dar pra pegar a ATI Porque ela não tá sem o poder Mas deu direcionamento ó E deu sorte que as curadoras Direcionou pros corredores Ó tá vendo ó TI alvo múltiplo ó Curou tá vendo Sempre é bom curar onde tem muito dano Ó Vai curando Vai curando Acho que vai deixar pra curar mais na frente Porque só tem mais uma cura E aí aqui ó Não tem perigo A CTI é alvo único ó Ó agora a barraca abriu Saiu os rogues Os rogues da barraca ó Curou aqui ó Tem muito dano ó Pesta batendo Tem torre de bomba E ainda vai utilizar o poder do Gordião Ainda tinha o poder do Gordião Pra torre de bomba Torre do Mago aqui ó E já era ó Olha as curadoras Deve que ficar nos corredores Foi no Rei ó King Walk Ó olha o tanto que é forte cara Olha o tanto de corredor vivo Já era ó Ó Vai pegar o canhão aqui Agora os rogues pegam as caveirinhas Olha ó Olha o tanto de corredor vivo Os Magos da barraca Tudinho vivo ainda ó E uns Arqueira que levou pra limpeza É bom levar a limpeza Mago É Arqueira Goblin Pra você ir limpar Porque os rogues Vai em defesa né E as construções Vai ficando pra trás aí ó Sempre é bom levar Arqueirinha Pra ir limpando E já era É fortíssimo Pode usar aqui Que esse ataque aqui ó Que você vai imitar demais Esse ataque aqui ó Dá pra você utilizar aí de boa Em qualquer CV12 Fazer uma entrada Uma entrada simples Pra você pegar a Rainha Inimiga E pegar o Castelo Porque você for finalizar com o corredor Se você não matar as tropas do Castelo Já deu merda Se você não pegou O ataque já era E a Rainha Inimiga Então todos os ataques Você vai fazer cara Com o corredor Tem que fazer uma entrada Pra você matar a Rainha E matar o Castelo Então é bem simples É fazer uma entrada Com um gole de gelo Mago E os heróis O Rei e a Rainha E o carro Pra pegar o Castelo E a Rainha Aqui eu acho que vacilou Porque ele fez uma entrada aqui ó Soltou três gole de gelo Soltou os Mago em linha E entrou com o Rei e a Rainha E acionou o Castelo antes Soltou um corredor Pra acionar o Castelo E fez a entrada aqui ó Aí ele utilizou o carro E não conseguiu pegar o centro de vila O carro não chegou lá Então Quando você for utilizar assim É um gole que não tem muro Não precisava abrir muro Pra você entrar Então o que você pode fazer Quando você for utilizar Principalmente se não precisar abrir muro Utiliza Faz a entrada com os gole de gelo Você entra com a Rainha E depois que o Bond estiver aqui ó Você entra com o Dirigível Entra com o Dirigível né Aí o Dirigível garante o centro de vila Porque aqui ficou meio complicado ó Porque ele entrou aqui com o carro E o Bond E pegou essa região aqui ó Aí ele entrou com os corredores aqui ó Soltou os corredores Uma Não tinha dado 51% Pro centro de vila ativar Tinha um risco dos corredores passarem reto E outra O poder do Guardião Ele teve que usar o poder do Guardião aqui ó E quando chegou no centro de vila O poder já tinha acabado E quase deu merda Se o centro de vila tiver ilhado assim sozinho Eu uso o Blimp Cara o Dirigível Pra você garantir o centro de vila Aí você consegue dar PT facilmente Eu vou mostrar aqui ó Como que foi utilizado Mas se você for utilizar aí ó Esse tipo de ataque assim Você pode usar no CV11 No CV12 Até no CV13 Você garantindo aí ó Ação no Castelo Ó tem que não pode esquecer Cara Igual você fazer uma entrada longe do Castelo Açona Se não tiver como acionar o Castelo Faz a entrada No rumo do Castelo E que pegue a Rainha Tem Se não tiver jeito Usa outra estratégia Ó tá vendo Esse carro aqui foi Sei lá cara Foi super inútil Porque ele não abriu o muro Não fez nada Não nada a ver E ele conseguiu Ele abriu aqui no meio aqui E não conseguiu chegar no centro de vila Se ele faz essas entradas aqui ó Com gole de gelo E usa o blimp Pra pegar o centro de vila Daria um PT Tranquilamente E aqui ficou bem puxado Porque ó Tá vendo O carro abriu Não tinha muro pra ele abrir E o único papel dele foi Tancar Mas já tinha um gole de gelo Tancando Então aí ó E não deu os 51% Se o escorredor passa aqui Não tivesse dado os 50% O centro de vila não ativa E se não ativar Ele não vira defesa Os corredores vão passar reto Ó Curou E aqui ó Quando você for utilizar assim Nesse estilo Cara Segura o poder do guardião Pra pegar o centro de vila Porque tem um risco enorme De ser ripado Aqui tá vendo E ela sonou o poder do guardião Muito cedo Não tinha ativado Muitos corredores Saiu do centro de vila E os que vem pra cá Praticamente vai morrer quase tudo Com a bombona Ó Ele curou Ele ainda conseguiu salvar alguns Mas PTzou Mesmo eu Assim na minha humilde opinião Ele cometendo esses erros E conseguiu dar o PTz aí Facilmente Esse ataque é super forte Mas Faz esse esqueminha Cara Se for outro tipo de layout Faz uma entradinha Pega no castelo E a rainha E usa o blimp Por dirigir Pra você garantir o centro de vila Pegou o centro de vila E já era Dá PT tranquilamente aí Se você for pegar o centro de vila Com o dirigir Você pode até dar o luxo De utilizar o guardião Na sua entrada Empolgante Junto com o rei E os heróis O rei e a rainha E os gole de gelo E os mago Aí você pode Utilizar o poder Do guardião Na entrada Porque o dirigir Vai pegar o centro de vila Aí tá de boa E você vai tacar as curas Só ir curando O poder do guardião É se não pegar o centro de vila Tem que guardar o poder Senão tem um risco De dar merda Mas nem conseguiu Petezar aí Olha o tanto que é de boa Tá vendo? Ficou bem puxado O tantinho de corredor De mago vivo Mas é forte demais Cara Só você dá umas treinadas aí Mas não pode esquecer Cara Lembrando Castelo e rainha Se não matar Na sua entrada Antes de dropar os corredores Dá merda Dá merda Põe isso na cabeça Mata castelo e rainha E faz uma entrada E ir curando Se for pegar o centro de vila Com os rogs Segura o poder do guardião Pra na hora que Chegar no centro de vila Você blindar Que você vai petezar aí É bastante forte Aí ó A ideia dela Eu acho que era pegar o centro de vila mesmo Com o carro Porque levou peca E o carro não conseguiu chegar Tá vendo? Foi inútil Então é isso aí ó Duas formas aí Eu bem forte De utilizar os corredores Uma é mais difícil um pouco Mas é super forte A outra é É mais de boa aí Qualquer um consegue usar Pode utilizar Que você vai imitar Não esquece de deixar seu like aí Seu like é muito importante Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Ativa o sino Pra você não perder os próximos vídeos Compartilha com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Woohoo Woohoo Tchau